Não é fácil escolher. A eleição de outubro tem 12 candidatos a presidente da república. O eleitor de Goiás ainda tem mais nove opções para eleger um governador, 10 nomes e uma só vaga para senador, ainda há 380 candidaturas a deputado federal e 778 concorrendo a uma das 41 vagas de deputado na Assembleia Legislativa. Tem alguns com as propostas diferentes, mas a maioria proposta iguais. Os meus candidatos mesmo que eu estou buscando, eu estou fazendo a minha parte, que é pesquisar bastante, porque está difícil. São mais de 1.150 candidatos concorrendo nas eleições de outubro. Como saber quem é quem no meio de tanta gente? Alguns nomes são conhecidos, principalmente na disputa para presidente e governador de estado. Mas como destacar alguém para deputado estadual, por exemplo, no meio de centenas de competidores? Eu me informo mais pela internet e gosto muito de procurar o passado do candidato, o que ele já representou. É pelas lives que os candidatos trazem e a gente participa. A gente tem que conhecer o político pelas obras que ele faz, então você tem que investigar, tem que ir nas redes sociais, conhecer a vida dele, não simplesmente acreditar no que as pessoas falam. Seria melhor se o eleitor conhecesse o candidato pessoalmente, como acontece nas eleições de prefeito e vereador, nas cidades pequenas. Mas num estado com mais de 7 milhões de pessoas e quase 5 milhões de eleitores, é impossível. Mas alternativas para se informar sobre o candidato e suas propostas são muitas. A propaganda obrigatória no rádio e na TV é uma delas. A justiça eleitoral tem o perfil de todos os candidatos na internet. As propostas de quem tenta o Palácio das Esmeraldas também estão lá. A imprensa sempre promove entrevistas com os principais concorrentes. Seguramente todo candidato tem perfil e propostas nas redes sociais. E se você não é eleitor de primeira viagem, acompanhar o candidato que já mereceu o seu voto e está na disputa outra vez, pode ser uma boa saída também. Eu formo com muita cautela do caráter, saber quem é a pessoa, o que ele faz, como é a gestão na vida particular dele e tal. Jamais sigo essa ideia da mídia, do barulhão. Por hipótese alguma, eu voto há, acho que 28 anos, se eu não me engano, eu conseguiria falar, por exemplo, se eu votei em 7 deputados federais, eu falaria de Cor, que agora 6 deles. Aqui no Goiás é Cor, vamos fazer sabatinas com os postulantes a governador já na semana que vem. Chance de ouro para saber quem são e o que pensam para o Estado os principais candidatos. Tchau.